Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje venho com uma dica para você. Hoje em dia, quando estamos cursando a faculdade, ou mesmo o curso técnico, é facultado ao aluno a realização de atividades extracurriculares para que essas possam ser lançadas como um complemento à carga horária convencional da faculdade. Essa foi uma forma que as instituições encontraram de agregar mais conhecimento aos alunos que buscam o conhecimento extra fora das salas de aula. E uma dessas atividades que podem ser registradas em seu relatório são os chamados cursos livres. Se você não sabe ou nunca ouviu falar sobre essa categoria de cursos, eu explico. O curso livre é uma modalidade de educação destinada a proporcionar ao estudante conhecimentos que permitam profissionalização, qualificação e atualização profissional. O curso livre tem duração variável e não é exigido escolaridade ou idade mínima para sua realização. Claro, se você já tiver pré-conhecimento no assunto, isso sempre vai ajudar. E os nossos cursos que você encontra em nossa loja fazem parte dessa categoria de cursos. A boa notícia é que assim que você concluir quaisquer um dos nossos cursos e apresentar o exercício prova com obtenção da nota mínima de 70% de aproveitamento, você será aprovado. Sendo aprovado, você terá direito ao nosso certificado e, portanto, poderá utilizá-lo para acrescentar horas adicionais ao seu relatório de atividades extracurriculares. Então, aproveite a oportunidade. Mas lembre-se, nós não vendemos certificados. Para obter o seu certificado, você deve concluir o curso e entregar o exercício prova modelo fornecido por nós, desenvolvido por você e, claro, com a devida nota de aprovação. O certificado digital é enviado gratuitamente em formato PDF para seu e-mail em até 5 dias úteis. Você poderá imprimi-lo em uma gráfica mais próxima à sua casa ou até mesmo fazer impressão em sua residência utilizando uma impressora comum. Dessa forma, você poderá apresentá-lo ao seu coordenador na faculdade sem nenhum problema. Se seu coordenador desejar, ele poderá solicitar uma confirmação de autenticidade do seu certificado, que poderá ser confirmada através de um dos nossos canais de atendimento. Viu só? Não é uma ótima notícia? Lembre-se que o prazo de entrega para o exercício prova é de dois anos a partir da data da compra do curso e que, para cada curso, um exercício prova e um certificado diferente. Para saber mais informações sobre o certificado, acesse o nosso blog www.arquiteta.com.br barra blog. E os melhores trabalhos vão para o mural de exposição dos alunos. Portanto, capriche! Entre para o mural do The Best você também. Faça uma visita ao nosso mural e prestigie o trabalho dos colegas. E por hoje é só, pessoal. Onze estudos e até a próxima dica. Tchau, tchau!